É isso aí rapaziada, bateria, Capitã, é isso mesmo? Capitã, é isso aí, estamos com o Rafael que está me auxiliando no inglês aí, né Rafael? Sete peças, completa, sete peças, completa, vai falando aí, mais jogo de chimbau, prato de ataque, o que mais? Banco, medalha de bumbo, tudo isso vem com, vem com, vem com, vem nela, completinha, né? Estante, estante de caixa, zero bala, hein? Completo, ferragem dupla toda nela, beleza, a caixa de madeira também, logo que bom aí, certo? Quem quiser comprar, quem quiser comprar essa bateria aí, é só entrar nos meus parceiros em quantas vezes? Doze vezes, né? Ah, quantas vezes você parcelou? Doze vezes, oito vezes, é só entrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br, valeu rapaziada! Tchau, tchau!